Copa Guardi Futsal, você assiste aqui na Vale Feliz. A série ouro da Copa Guardi Futsal de Feliz será decidida entre Cruzeirinho e Enxuta. Na noite de jogos decisivos em São Roque, na última sexta-feira, o Cruzeirinho venceu lenhadores pelo placar de 4 a 2. Na outra semifinal, que teve transmissão da Vale Feliz FM, Enxuta e Peral fizeram um jogaço e empataram em 4 a 4 no tempo normal. A primeira vantagem foi de 2 a 0 e a Enxuta buscou o placar. No segundo tempo, o Peral voltou a abrir dois gols de vantagem e a Enxuta novamente buscou o 4 a 4 que levou a decisão para as penalidades, onde a vitória foi do time da Enxuta pelo placar de 8 a 7. As duas equipes vão se encontrar na grande decisão que acontece na próxima sexta-feira, na SOSSEF. Pela série prata, também foram conhecidos os finalistas. Esperança e a ABF Bananal estarão também na série ouro de 2024. O Esperança garantiu sua vaga ao vencer o Belgrano nos pênaltis. Já o ABF Bananal passou com certa facilidade, vencendo o boleiro pelo placar de 7 a 0. Antes da final da próxima sexta-feira, serão conhecidos os finalistas da categoria Veteranos e também a equipe rebaixada para a série prata de 2024. Estes jogos acontecem nesta terça-feira na Associação Benfica, em Arroio Feliz, sendo que a Vale Feliz FM transmite pelo YouTube e pelo Facebook o jogo entre Baruque e Matiel. Pelos veteranos, irão jogar Atlântico-Benfica e Cruzeirinho e Matiel e Bananal. Estes jogos acontecem nesta terça-feira na Associação Benfica, em Arroio Feliz,